A Meia Noite As minhas pernas são o peso Eu não sei, não sei correr A Meia Noite eu tenho medo Se tudo aqui é um sossego Sonho vampiros e morcegos Eu não sei, não sei gritar Se demorar pra amanhecer Eu nem sei o que vai ser Pinto medo de sonhar Agora que vontade de chorar A Meia Noite eu tenho medo A Meia Noite eu tenho medo A Meia Noite eu tenho medo Se tudo aqui é um sossego E as minhas pernas são o peso Eu não sei, não sei correr A Meia Noite é eternidade E tudo isso é realidade No escuro as luzes da cidade Que pena não poder voar Mas já é dia O sol brilhou E o meu medo acabou A alegria vai voltar E agora Eu já posso até voar 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 Obrigado, mergueiro.